Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Lamentavelmente, todos nos lembramos daquele triste episódio em que no final da anterior sessão legislativa, o PSD, numa verdadeira pulsão autocrática, veio propor uma lei da rolha quanto ao direito de petição. Esta iniciativa pretendia que fossem apenas objetos de discussão em plenário das petições subscritas por mais de 10 mil cidadãos. Veio o Presidente da República efetivamente votar esta iniciativa em contraciclo com aquilo que é o seu partido e a vontade do seu partido, mas eu recordo que na altura o PAN votou contra esta proposta de facto antidemocrática do PSD, precisamente por considerar que a mesma fechava o Parlamento às reivindicações da sociedade civil, para além de ser uma alteração incoerente com aqueles que foram os avanços que se deram nos últimos anos no sentido da simplificação do exercício do direito de petição, uma importante ferramenta de participação cidadã e em que o próprio PSD acompanhou este processo. Não espanta que esta lamentável proposta tenha vindo de facto do PSD, um partido que há muito parece-nos que tem abandonado a sua matriz fundadora, que encolvou de alguma forma a aventura e cujo líder, Dr. Rui Rio, bem sabemos, não primou por uma postura democrática enquanto Presidente da Câmara do Porto. O que nos espanta é que o debate que hoje fazemos só ocorra porque o PS, para além de satisfazer os caprichos do Dr. Rui Rio, aprovou esta proposta, não hesitando em varrer para debaixo do tapete aquela que é a sua história e tradição de defesa clara da democracia participativa e dos direitos fundamentais de participação na vida pública. Esta lamentável antecâmara do Bloco Central, que vimos em julho, quer no direito de petição, quer no fim dos debates quinzenais ou a alteração à lei eleitoral dos órgãos autárquicos, demonstrou o quão perigosa são para a saúde da nossa democracia os direitos dos cidadãos quando estão em cima da mesa acordos entre o Bloco Central, leias entre o PS e o PSD, umas vezes feitas às claras, outras por trás das cortinas. Mas em boa hora, de facto, o Sr. Presidente da República votou esta alteração. E foi-lhe com alertas bem claras e interessantes, que esperávamos nós que o PS e o PSD, partidos que aliás constituem a base eleitoral de apoio ao Presidente, soubessem a ouvir e que não existissem neste erro. Lamentavelmente hoje defraudámos as nossas melhores expectativas. Conforme afirmou o Sr. Presidente da República na altura, a visão do PSD sufragada pelo PS, mais do que enfraquecer a democracia, crer terreno fértil para populismos perigosos. Sras. e Srs. Deputados, numa democracia, as reivindicações dos cidadãos nunca são demais. Numa democracia, discutir os anseios dos cidadãos nunca pode ser encarado como um obstáculo à eficácia dos trabalhos parlamentares ou como uma mera burocracia. Muito pelo contrário. A democracia atinge o seu pleno, cumpre o seu desidrato, precisamente quando as reivindicações e os anseios dos cidadãos são discutidos pelos seus representantes eleitos nesta que deve ser a casa da democracia, a casa da cidadania. Por isso mesmo nesta ocasião, contrariamente ao PS e ao PSD, o PAN continuará a estar onde sempre esteve, ao lado do compromisso com a defesa de uma democracia participativa, que ficou bem claro, por exemplo, com a aprovação de um alargamento de matérias passíveis serem objeto de iniciativa legislativa de cidadãos, e do lado da defesa de um aprofundamento da transparência do fundamento à Assembleia da República, bem patente, por exemplo, na criação de um mecanismo de pegada legislativa que em breve será discutido. Obrigado, Sra. Deputada. O Sr. Deputado Adão Silva pede a palavra para que efeito. Sr. Presidente, é para a defesa da honra da bancada. Pode dizer porquê, faz favor. Com certeza, Sr. Presidente, a Sra. Deputada Inês Sousa Real acaba de dizer que o PSD não é um partido democrático e que um dos seus deputados não é uma pessoa democrática. Muito bem, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, a Sra. Deputada Inês Sousa Real usou na sua intervenção, algumas vezes, o adjetivo lamentável. A propósito disto e daquilo e daquilo outro, lamentável. Oh, Sra. Deputada, lamentável foi a sua intervenção. E lamentável foi... E lamentável, Sra. Deputada, foi a Vossa Excelência dizer que o PSD não é um partido democrático. O PSD foi fundado há mais de 40 anos. Os seus fundadores eram pessoas profundamente democráticas. Já agora, há quantos anos é que foi fundado o PAN e qual é a origem democrática dos fundadores do PAN? Gostávamos de perceber um pouco da história. E, Sra. Deputada, dizer que um deputado do meu partido não é uma pessoa com um comportamento, um perfil e uma história de democracia é um insulto, nos insulta a todos, porque todos somos membros do Parlamento e, sobretudo, devia bater-lhe na sua consciência. O Doutor Rui Rio deu provas de que é um homem profundamente democrático em toda a sua carreira e percurso político. E foi um homem profundamente democrático enquanto Presidente da Câmara do Porto e, veja bem, Sra. Deputada, para suplício seu, foi eleito em 2001, reeleito em 2005, reeleito em 2009. Portanto, o povo do Porto, na sua perspetiva, é estúpido, porque andam a eleger um indivíduo que não é democrático. Ó, Sra. Deputada, por favor, peço desculpa ao PSD e peço desculpa ao Doutor Rui Rio. Muito obrigado. Para dar explicações, se quiser, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sosariel. Muito obrigada, Sra. Presidente. O PAN subscreve aquilo que referiu, porque parece-nos que o PSD tem que saber honrar aquilo que referi na minha intervenção, que é a sua gêmeos histórica de participação democrática, de luta pela liberdade e participação cidadã. Aquilo que temos a assistir nesta Casa da Democracia é precisamente a antítese daquilo que está na gêmeos fundadora do PSD. E, portanto, que mais não sirva para manter viva essa chama, Sra. Deputada, e para ajudarmos o PSD a relembrar aquilo que está nas suas bases e na sua origem. Amém.